Oi gente, como é que vocês estão? Vamos lá, segunda parte do nosso vídeo de hoje aqui Continuando com o nosso conteúdo, tá pessoal? Pra vocês que estão acessando aí, eu tô fazendo o seguinte Eu tô trabalhando Excel também na turma de terça-feira Então seria bem legal, e eu tô alternando conteúdo Tal que eu tô passando pra aqui, é um vídeo, que eu tô passando pra lá, é outro Então se vocês conseguirem, puderem, acessem lá também os meus vídeos, né? Edgar, da turma de terça-feira Que vocês poderão, como se diz? Ter complementos ao que a gente tá vendo aqui, tá joia? Então, vamos continuar aqui Eu tava falando sobre o espaçamento das células, né pessoal? Ah, uma coisa importante Esse quadradinho que fica aqui quando eu clico numa célula, ele chama cursor Esse do cantinho, quando eu paro em cima dele e forma esse sinalzinho de mais pretinho Ele é a alça de preenchimento Então a alça de preenchimento permite que eu consiga copiar conteúdos, tá? E o legal é que assim, ó, se tiver número, ele vai somando Olha só que legal Funciona também com dias da semana Com data Então, clicou lá, arrastou Eu consigo fazer isso daí Se eu quiser manter Igual, eu pressiono a tecla Ctrl No teclado Mantenho pressionado enquanto eu arrasto, tá? Pressiono Ctrl Clico no, no na alça de preenchimento aqui Clico e arrasto Aí ele vai Copiar sem alterar os valores, tá? Aqui eu fiz só arrastando Agora se eu fizer com o Ctrl aqui, ó Ele mantém toda segunda-feira Sem o Ctrl, ele modifica Beleza, galera? Bem interessante isso daí, tá? Olha lá E aqui, ó Eu tenho algumas outras funções, tá? Preencher em células Copiar Preencher formatação Então são algumas outras informações que a gente pode Marcar Beleza? Então, o que eu faço? Seleciono Clico aqui no cantinho E escolho o que eu quero, tá? Preencher série ele aumenta O copiar células ele mantém Mas, às vezes, clicar ali Eu posso fazer com o Ctrl pressionado Que vai funcionar legal também Então, vamos lá Espaçamento aqui das células, né? Aqui da linha E aqui Da coluna Então, o que eu faço? Se eu clicar aqui com o botão direito Eu tenho a opção largura da coluna Este aqui, ó Cliquei nele E eu posso colocar um número ali, ó O tamanho padrão Tá ali 8,43 Vamos colocar 15 Aumentou Ah, eu não quero Não vou usar essa célula C aqui Eu não vou precisar dessa coluna, tá? Largura Eu posso colocar, por exemplo, 1 Ela vai ficar bem fininha Não vai praticamente aparecer Posso colocar o valor que eu quiser Inclusive números quebrados, tá? Ah, mas e agora? Eu não consigo mais voltar ela Não tem problema Seleciono também as de fora Botão direito e Largura da coluna E coloco Tá lá a coluna 6 De volta, pessoal E a mesma coisa funciona Pra largura das linhas Altura das linhas, tá? Olha lá Altura de 15 Botão direito Altura da linha Tá com 45 Vou pôr 15 Ele vai voltar A largura que tava antes Tá, jóia? Se eu selecionar todo mundo aqui, ó Botão direito E Largura da coluna Era 8,43 Tudo de volta ao tamanho padrão Ao tamanho normal Tá? Se eu clicar duas vezes Na intersecção Na ligação Entre duas colunas Ou duas linhas Ele vai regular Pro tamanho do conteúdo Da minha célula, tá? Selecionei aqui, ó Cliquei duas vezes Ele também faz isso O único problema Que aqui, ó Se eu tiver algo Mesclado Eu preciso Mesclar de novo Ah, eu mesclei isso daqui E não quero mais mesclado O que que eu faço? Botão direito Desfazer Mesclagem De células Tá? Não é o caso Vou deixar mesclado aqui Olha só, pessoal Lembrando que eu tenho Duas planilhas, né? Eu tô na plan 2 Na planilha 2 Que eu renomei Por aula Se eu vier aqui Pra introdução É uma Planilha Fazia Que eu só tinha colocado Uma palavra Ah, esqueci de falar Uma informação importante Se eu clicar nesse cantinho Aqui, eu já seleciono A planilha inteira E também, pessoal Deixa eu mostrar Um recurso Que pouca gente sabe Aqui, ó Eu vou selecionar Este intervalo Vou selecionar Este intervalo aqui Tá vendo? Isso tudo aqui E eu vou colocar Um nome Para este daqui, ó Tá vendo? Este espaço aqui, ó Não tem nada Vou colocar o nome aqui Prontinho Coloquei o nome aqui, ó Se eu vier aqui, ó Ele já seleciona Para mim aquilo Para que que serve? Vamos supor que eu tenha Uma planilha muito grande Muito grande Ah, quando ele faz Esse monte de Chama sustenido O pessoal chama de hashtag Sempre que tiver isso aqui É que não está cabendo Conteúdo Não dá para ser exibido Então ele coloca isso Vou colocar isso aqui Selecionei Coloquei um outro nome ali Tá? Imagina que eu tenho uma planilha muito grande Se eu subir neste espaço E clicar aqui, ó Ele já seleciona para mim O meu conteúdo, tá? Ele já mostra selecionadinho Isso funciona tanto para localização de conteúdos Por exemplo, esse BBB aqui Eu posso chamar de Dias Para localizar os dias Esse aqui Eu vou chamar, por exemplo De Semana Esse aqui eu vou chamar de Aula Tá? Então aqui, ó Dias Semana Aulas E ele deixa bonitinho Por ordem Alfabética Ali, tá? E aqui eu tenho Outras Opções aqui, ó Eu posso limpar Eu venho aqui, ó Posso formatar Tá? Esse aqui limpa a formatação Posso gerar Minigráfico A gente vai ver todas essas funções Aqui depois, tá? Mas Fazendo aquela seleção Eu tenho Já algumas opções ali Beleza, pessoal? É Eu acho O Excel Um dos Programas mais completos Que a gente tem no computador Aqui Porque ele faz realmente Muita coisa Ah Uma coisa Importante Eu posso ver O layout de impressão Para ver como vai ficar Minha A impressão da minha planilha, tá? Por exemplo, aqui está uma quebra, tá vendo? Sairia metade numa folha Metade na outra Aqui eu tenho A visualização de quebra Para eu ver como que está No geral E aqui é o layout De desenvolvimento mesmo Ah, não coube O que eu faço? Eu posso excluir Alguns conteúdos Para Ver como que vai ficar As minhas Ah Agora coube as datas Aqui, por exemplo Então Ou eu posso Regular isso aqui Para cá, tá? Jogo tudo para uma página O que é isso? Esse quadrado azul Aqui É o que eu vou querer Dentro do meu Da minha folha Para impressão Agora aqui eu estou vendo Como vai ficar a impressão Página 1 Página 2 Então Consigo regular Isso aqui Para ver como fica Voltar para cá Olha lá Do jeitinho Que eu regulei Opa Então aqui eu tenho Meu layout De impressão Não é legal Trabalhar aqui Pessoal Por quê? Fica essa quebra Aqui no meio Que é bom Para ver como vai ficar A impressão Eu posso trabalhar aqui Eu consigo fazer o trabalho Do mesmo jeito, tá? Mas Não é tão prático Como No modo normal No layout de desenvolvimento Da minha planilha aqui Ok? Não lembro se eu falei no início Aqui esse sinalzinho de mais É para eu criar uma nova Planilha, tá? Por exemplo Trabalho 3 Prontinho Tá lá criado Jóia então galera Então Segundo vídeo finalizado Terceira parte do nosso vídeo Vamos continuar falando aí De outros Outras Funcionalidades do Excel Valeu galera